Fala pessoal, Caio Cooper aqui, bem-vindo a mais um vídeo aqui no meu canal E turma, olha só isso aqui, mano, olha que maravilhoso, galera, olha esse Marvin Faraó Estelar, mano Turma, pena que eu não vou conseguir pegar ele, mano, porque eu não tenho esses stuns aqui, mano É uma pena mesmo, né, rapaziada, mas eu sei que o pessoal que já joga há muito tempo vai conseguir, né Aqui, ó, deixa eu mostrar pra vocês os stuns necessários, ó Hector Diab eu tenho, eu só não tenho esses três, né, então assim, eu não vou conseguir eles hoje A não ser que tivesse uma campanha aqui, mas eu acho bem difícil eles colocarem uma campanha aqui pra gente conseguir isso, né Então a gente vai coletar o fragmento da Lula aqui no nosso quarto dia, beleza Então está sendo muito bom, né, eu duvido eu conseguir pegar o Tais e o Kai, mas tudo bem, se a gente conseguir, mano Amém, né, se Deus quiser, a gente conseguir aí que tudo possa dar certo, mano É, galera, mas infelizmente eu acho que esse... Esse Marvin a gente não vai conseguir pegar agora, né, mano Infelizmente a gente não vai conseguir pegar esse Marvin agora porque a gente não tem nem esses stuns aqui, né, rapaziada Então é meio difícil a gente conseguir pegar eles, mano Vamos usar o reatomizador aqui Nossa, mano, nunca vem nada bom, né, mano, reatomizador pra gente Parece que é azar, né Aí, ó, aqui não mudou muito, né, só foram trocados alguns itens Aqui nos bancos as pessoas já me roubaram, né, normal Vou designar um banco aqui Deixa eu ver o que a gente ganhou aqui, gente, no correio Ontem eu nem abri, mano, ó Nem abri esse correio ontem Poxa, achei que a gente ia ganhar mais... Ah, o bom é que a gente tá podendo fazer a torre cósmica, né, galera A gente tá conseguindo fazer a torre cósmica Então isso é bom, mano Então isso é bom Poxa Ó o jogo querendo me trollar de novo, turma Sendo que a minha internet tá boa, ó Olha só o jogo querendo trollar, mano Não tô falando pra vocês que esse jogo tá... Anda meio doido Nossa, vamos ir pra fase da musiquinha delícia, turma Vamos ir pra fase da musiquinha... Nossa, mano Ainda teve um escrito que falou pra mim Não, que a torre cósmica é mais fácil Né? Só que na verdade a mais fácil é a torre da diabo marinha, né Que eu tava fazendo Aqui, ó Essa sim é mais fácil, né E dá pra gente fazer, turma Pelo que eu tô vendo, mano Vamos fazer, rapaziada Oxe Por que a gente não vai fazer? A gente não pode trazer qualquer atum Cês tão vendo, ó Essa musiquinha é muito delícia, né, gente Meu Deus, olha essa musiquinha, gente Escutem essa musiquinha Vou também entrar o volume Ó Meu Deus, pessoal Que musiquinha gostosa de se escutar, mano Que musiquinha delícia de se escutar, pessoal Me perdoem se eu sou chato por causa dessa música Mas eu gosto Enfim Vamos usar isso aqui Segundo novidade do Lebron Yahoo Vamos atacar esse Patulino aqui Porque ele tá dando um sorriso mexulica pra mim, galera Vamos atacar ele Tchau, Patulino Tchau Vai rir pra lá, Patulino Nossa, mano Sorte que eles não dão dano, mano Sorte É, é pra vocês atacar o perna longa Ah, tá Beleza Vou te enterrar, mano É isso aí Tchau, Hector Beleza Duas partezinhas a gente conseguiu da Da Diabo da Tasmânia Muito bom, galera Muito bom Nossa, mano Essa musiquinha aqui é muito delícia, né Eu sinto uma nostalgia, galera Porque parece que essa música é de jogo de Sei lá Aqueles jogos que eu jogava antigamente no No meu Playstation 2, sabe Parece jogos assim, mano É, não tem ninguém mais forte Vamos deixar ele Vamos deixar Ele mesmo, né Hum, não Se bem que a gente já tem o perna longa de De isso, né Não tem necessidade da gente deixar dois É Dois suportes O perna longa já é suporte, mano Por que eu vou querer o Dois suportes pra quê? Segunda habilidade do Lebron De novo, sempre, né Porque os inscritos me ensinaram E os inscritos são mitos E, ó Boa Eles nunca mais atacaram o Lebron, né, pessoal Nunca mais eles atacaram o Lebron Tanto que eu falei Eles não atacaram mais o Lebron Ainda bem, né Que continuam a se sentar com o Lebron Então, turma, ó Só sobrou a Penelope Colt e linda É bonita, Penelope Mas eu vou acabar com você Eu achava que ela era uma gambá, galera Não sabia? Eu achava que ela era uma gambá Mas teve uma galera que falou Não, mas ela é um gato Ela é uma gata Que isso, aquilo Mas eu posso estar errado Talvez ela seja um gambá, sim Né Porque aquele Pepe Pepe Liu Ele é um gambá, né, mano? Aí, galera Então, mano Olha que equipezinha legal Que a gente caiu contra, ó Coiote, foguete Pernalonga El matador El matador Gozer, man Frajola O impetuoso Dá de ver quem a gente vai atacar primeiro É, coiote Coiote, foguete Porque ele Sei lá, ele é malandro Nossa, os caras atacando minha lula, mano Sério isso? Os caras atacando minha lula A minha princesa lula Os caras atacando É sério? Gente, dá, mano Vou te enterrar Você merece ser enterrado, cara Nossa, mano Vou ter que curar Porque senão eles vão acabar com a minha lolinha, gente Eu não quero que Acabe com a minha lula, cara Eu não quero Hot, tibidó Yahoo Eu só vou enterrar os dois agora com o Lebron, mano Falou, galera Pernalonga ainda se curou, rapaziada Pernalonga ainda se curou Ainda por cima Nossa, galera Onde nós chegou, né? Antigamente esses eventos aqui Nem se passavam na minha cabeça Porque eu não tinha Poder e tom suficiente bom pra isso Olha onde eu tô, rapaziada Turma Vou dar uma dica pra vocês Vocês aí que ficam, mano Se lamentando Falando que estão fracos E não ganham tudo, rapaziada Acompanha Pra quem acompanha a minha série aí Que eu deixo no card sempre nos vídeos aí De Looney Tunes Sabe que eu nunca fui bom, mano Sabe que eu nunca tive uma conta tão legal, né? Agora que eu fui ter os estudos legais Tá ligado? E, mano Não desistam, não, rapaziada Continue, mano Persistam, cara Nada é fácil, não, rapaziada Vocês estão achando que tudo é fácil, mano Ah, vou entrar no jogo Vou ganhar três lendários de início Não é assim, não, rapaziada Eu já tomei muita coça nesse jogo E eu tomo até hoje Olha isso, mano Olha isso Eu falo que eu tomo coça Vocês não acreditam? Tomo muita coça, mano E, bom, turma Se você é novo no canal, mano Seja muito bem-vindo, tá? Eu sou o Caio Cooper Eu faço vídeos aí de Looney Tunes No Jovem F1 Beleza? Se você é novo, então se inscreve, mano Deixe seu gostei Ative o sininho aí Pra poder você não perder nenhum vídeo Tá? Do canal Que é muito importante Você receba todos os meus vídeos, cara Pra você poder interagir E saber o que tá acontecendo no jogo Né? E pra que você possa Diver aqui junto comigo, mano Gente, derrotamos a torre Gente, derrotamos a torre Pelo menos eu espero Que a gente tenha derrotado a torre, né? Quase lá, galera Quase lá A gente tá quase conseguindo ela, mano Tá quase Mas eu acho que isso aqui A gente não vai conseguir não, hein? Ou vai? Será que a gente consegue, galera? Vocês confiam? Vamos Primeiro, vamos fazer uns ajustes aqui, né? Vamos primeiro aumentar o nível De alguns Tunes nossos aqui Olha lá Completei uma missão Que eu nem sei que missão é essa Vamos na loja de Vamos na loja de De Tunes aqui Hum, galera Ó Se eu quiser pegar o patrulino Eu posso pegar, galera Eu não posso pegar o patrulino No tador de prêmios Eu vou pegar o patrulino No tador de prêmios Você acha que eu não vou pegar? Peguei, galera Peguei, ó Vou até tirar uma printzinha aqui Porque agora eu tenho O patrulino no tador de prêmios Né? Então deixa eu mostrar pra vocês, ó Vamos ativar, mano Vamos ativar o patrulino no tador de prêmios, galera Aí, ó Eu acho que ele é bom, rapaziada Eu acho que ele é bom, mano Eu acho que esse patrulino é bom, viu? E, ó Hum Eu acho que ele é bom, Tom Mas eu vou deixar ele aqui, né? Não vou upar ele ainda Não vou mexer nele Deixa ele ali Porque mais pra frente Eu resolvo o que eu vou fazer com ele, mano A gente não pode sair upando o tom assim, não, galera Não façam isso Foi como eu falei no vídeo de dicas, turma Não saiam upando os tons Sem saber se vocês vão usar ou não, mano Porque se você não vai usar Você vai perder recurso à toa Tá? Então, mano Não saia upando o tom Se você não vai usar, galera Beleza? Eu queria upar a Lola, né, mano? Tinha que upar a Lolinha, cara A gente vai upar a Lolinha, mano Lolinha linda Lolinha, eu te amo Muito linda, né, gente? Ela muito linda Muito linda Muito linda Vamos ver se a gente consegue Continuar a fazer a turma, mano Ó, galera Aquele evento ainda tá aqui, ó Bateu no suporte Ainda tá aqui Vamos ver se a gente faz alguma coisa Nossa, galera Eu nem gastei aquela garrafa, mano Eu nem gastei Essas garrafas que eu ganhei Da ponte aérea Eu nem gastei, mano Vamos ver se a gente consegue fazer alguma coisa aqui É só porque eu não tenho essa equipe de liberação 4 Eu não tenho, mano Como é que eu vou fazer esse evento aqui Se eu nem tenho equipe de liberação 4? Como, Cooper? Não sei, mano Pergunta lá no posto Ipiranga Mas esse aqui você pode fazer se a gente quiser, ó E o que que ganha? É o fragmento da Lola? Ah, é o fragmento da Lola Deixa eu ver se dá aqui É, a gente não tem mais turn em destaque pra botar ali Que é 4 estrelas My bad, guys My bad A gente não tem como fazer esse evento, mano Deixa eu ver Esse aqui Nossa, mano Vou tirar esse perna longa aqui Se tiver como É Eu devia saber que não tinha como, né? Eu devia saber Só que a gente vai tomar um couro, galera A gente vai tomar um couro A gente vai tomar um couro antes Então Enterrado com giro Deixa eu ver Nossa, mano Isso aqui é de 40 mil Nem pensar, turma Nem pensar esse evento aqui de 40 mil Nem que a gente quisesse, mano Torneio das enterradas Nossa, eu queria tanto fazer esse torneio do Marmi e Faraó, mano Que pena Mas tudo bem A verão próximo, mas tudo A gente só vai ter essa tentativa pra fazer agora, né? Mas tudo bem Vamos fazer Vamos fazer E nada de fraquejar, turma Nada de desistir Nada de fraquejar Nada de fraquejar, tá? Não desista, rapaziada Não desista Vamos focar o gaguinho? Vamos focar Hortelino, mano Que gaguinho, cara Isso é hortelino, galera Uhahaha Nossa, mano Vou focar você primeiro, cara Se você é mais magrito Você deve morrer primeiro Mais fácil, né? Aí, ó Muito bom Atacou o Lebron É assim que a gente gosta, turma Eu gosto quando você ataca o Lebron mesmo Entendeu, galera? Amo quando você ataca o Lebron Meu Deus Eu amo, mano Eu amo isso Ó, tirei, ó Aí, vamos te enterrar, mano Com todo gosto Aí, turma Aí É, galera Tô vendo que a gente não tem mais tentativa Mas, bom, turma É Esse foi o vídeo de hoje, beleza? Porque eu ainda preciso cobrir o evento Que estão falando que vai vir de tarde, né? Então, se for vir evento de tarde Eu farei vídeo Por isso que esse vídeo aqui não foi tão longo, né? Mas Terão mais vídeos, galera Terão mais vídeos, tá? A gente vai fazer essa taverna aqui rapidinho Beleza? Então Eu não sei que evento que vai vir esteja tarde de hoje Mas os que estão falando lá no grupo Então, mano Quem quiser trocar uma ideia comigo no WhatsApp Aí, rapaziada Só me chamar Meu número tá na descrição do vídeo Beleza? E se você quiser entrar no grupo, mano Passa, você vai ter que trocar uma ideia comigo primeiro Pra eu saber se vocês são de burra Pra poder entrar Porque eu deixei o grupo em aberto, rapaziada E tinha um pessoal que tava avacalhando muito Entendeu? O pessoal entrava Ficava zoando lá e tal Zoando o que eu falo no mau sentido, entendeu? Botando besteira Beleza, galera? Então, mano Entra lá, rapaziada Fala comigo no WhatsApp Tá? Pra quem se interessar E é isso, turma Vamos terminar de fazer isso aqui Tá? Porque eu tô sendo trollado Aí, ó Não falei que esses caras tão me trollando? Eu desisti, mano Você é louco Gastar 50 no negócio de início à toa Eu preciso comprar energia depois, turma Eu vou até comprar mais energia aqui Porque eu tô sabendo que vai vir evento hoje de tarde Né? Então, vou deixar aqui a energia comprada, galera Bom, turma Basicamente, o vídeo foi esse, tá? Espero que vocês tenham curtido aí Deixe seu gostei, mano Se inscreva se você é novo Beleza, turma? Fiquem com Deus Até o próximo vídeo, turma Fui! Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau